Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente e propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você aplicou, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até mesmo ter um governo mais ou menos, a gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos, tudo bem, o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. A sua irritação não solucionará problema algum, as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas, os seus desapontamentos não fazem um trabalho que só o tempo conseguirá realizar, o seu mau humor não modifica a vida, a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus, A sua tristeza não iluminará os caminhos, o seu desânimo não edificará ninguém, as suas lágrimas não substituem o suor que você deve ver ter em benefício da sua própria felicidade, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um a só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia, aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, ergue-o por luz celeste, acima de você mesmo, crie e trabalhe nisso, esforça-te num bem e espera com paciência, tudo passa e tudo se renova na terra. Há três verbos existentes que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho, aprender, servir e cooperar. Três atitudes exigem muita atenção, analisar, reprovar e reclamar. De três normas de conduta, jamais nos arrependeremos. Auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. Três diretrizes manter-nos-ão invariavelmente em rumo certo. Ajudar sem distinção, esquecer todo o mal e trabalhar sempre. Três posições que devemos evitar em todas as circunstâncias. Mal dizer, condenar e destruir. Possuímos três valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados. A hora que passa, a oportunidade e a palavra falada. Três programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior. Amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a seguir sempre três abençoadas regras de salvação. Corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas. Amparar-nos mutualmente. Amar-nos uns aos outros. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Amor, humildade e bom ânimo. Obrigado.